Oi gente, tudo bem? Oi, boa noite, hoje eu tô esperando o vô vir falar comigo, e ele já tá vindo, que legal, estamos aí, eu vim esperar você pra dormir, né? Meu Deus do céu, que alegria, meu Deus, ver você, vô, supipa, vim aqui só pra te ver, vô, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, vamos, agora é hora de dormir, né vô? Todo mundo já sabe, belezinha, top dos top, maravilhoso, vamos que vamos Ei galerinha, muito bom, não esqueça de comentar, curtir, dar aquele like maroto, mandar pro amiguinho e pro inimigo Bora, 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 pra mais ver esse vídeo De madrugada, na madrugada, toda parada, e não atende o celular Eu fico aqui, todinha, delicadinha, toda vez esperando o vô, vim falar comigo pra dormir, descansar, porque ele trabalhou, pintou, pra comprar minha raçãzinha Né, galerinha? Muito legal, hoje não tem brincadeira, porque essas horas é a hora de dormir já, né? Tá muito tarde, né? Então eu só vim receber ele Mas bora, bora, bora O hino demora pra dormir Deixar vocês felizes E assistir de manhãzinha o nosso vídeo, né? Porque só vai no ar manhãzinha, né? De manhãzinha Então fica a dica aí, galerinha Todo dia é dia de receber alguém, né? E eu venho todo dia receber o vovô Na porta da cozinha Assim ele dá carinho pra mim E eu vou dormir, belezinha, calminha E ele também Olha aí que vovô lindo Meu Deus do céu Ai que delícia Ai que delícia Que delícia Mas vamos ficando por aí, gente Aí você vê como que tá o tempo, ó Bem fechado Parecendo que vai chover Mas não vai Esse é só um sinal que a noite é longa Tá bom, galerinha? Vocês tem que deixar Nossas curtidas aí, tá bom, galera? Agora vamos ir Tá bom, galera? Eu vou fechar a porta E vamos dormir Tá bom, galera? Bom, até breve Fique com Deus Depois amanhã tem mais vídeos no canal Tá bom, galerinha? Tchau Até amanhã Novo vídeo do canal Agora eu vou apagar a luzinha E deixar todo mundo no escurinho Não esqueça de comentar E deixar o que ele fica Maravilhoso Tchau 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 Tchau